Música Eu acho melhor você se acostumar Essa noite você não consegue levar Já fui, já fui, já fui Já fui, já fui Já fui, já fui, já fui, já fui Acabou, 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 acabou... Acabou, 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 acabou... Já foi bebê! Já foi bebê! A beleza falei, hein? Vem cá mulher! Vem cá e a garganta! A culpa!